Gleice, gente, a Gleice faz alongamento fio a fio de cílios, dá uma olhadinha, tô me sentindo não sei se você viu, tô me sentindo, você já fala que eu sou a Ebi Camargo da sua TV da Talento News, agora eu tô me sentindo mesmo, olha gente, o telefone da Gleice é o 993639548 falou também pra ela, quem viu o alongamento de cílios aqui no meu programa ou pelo site, vai ganhar um descontinho, ó fala, né, assim estão perguntando aqui sobre o negócio do noivo é, ele vai dar mais detalhe, tanto ele tava falando do making of, fala mais um pouquinho mais então, estavam perguntando aí já, olha lá então, o making of é como se fosse entre aspas aquelas vinhetas da dança dos famosos mostra como eles aprenderam a dançar legal, né, né, assim ou seja, como funciona, quando eu estou dando aula, eu eu filmo, né, eu filmo a desenvoltura do aluno sendo assim, depois eu pego todo esse arquivo e faço o making of faço uma edição e aí no dia do casamento, depois da apresentação dos noivos rola o making of, coloco o making of que é um DVD com todos os dias que a pessoa fez aula né, como eles se prepararam aonde eles se perderam aonde eles derrubaram a noiva ou e vice-versa aonde elas ficam nervosas e cravam a unha no noivo é muito divertido sabe que você me deu uma ideia aqui, Márcio? de repente eu vou marcar o making of eu e o Sandro, o meu cabeleireiro olha isso vamos, Sandro, dançar lá no estúdio dele? estão convidados e aí a gente joga lá no nosso face o nosso making of, vai ser muito legal estão convidados, com certeza eu já nem gosto, né, gente olha ele, assim estão convidados e aí é dessa forma que funciona eu faço essa edição depois da apresentação deles que rola toda aquela surpresa da coreografia que acaba acontecendo aí coloca no telão como foi que eles aprenderam que era o antes e o depois sim, muito legal e a maioria tudo perde pau, né? pode falar, você tem que falar pra estimular esse povo você quer durinho, você consegue ficar malinho eu sempre brinco dizendo que são dois pés esquerdo ah, é? dois pés esquerdo imagina são dois pés esquerdo aí elas brincam ah, meu pé esquerdo oh, meu Deus é muito engraçado ah, mas é, então mas é que tem muitas pessoas que tem vontade de dançar e falam assim Meg, eu tenho vontade mas eu fico aí eu falo assim presta atenção quando o pessoal tá dançando pode vai o pezinho porque eu nunca fiz aula de dança e eu fui dançarina com certeza entendeu? quando a gente tem vontade realmente é verdade a vontade já é 50% é e já vem que o meu pai também dançava pra caramba e assim então quando você tem um sonho você tem que ir atrás mesmo se você acha que não tem como fazer sempre dá um jeitinho dá uma melhorada você pode não ser o Márcio o Aurélio mas você vai pelo menos se soltar quando você for aí numa paquerinha fazer uma média, né? porque tem muito homem que é muito engraçado eles querem até chamar uma gatinha pra dançar e fica naquela o Márcio que eu vou chamar vou perder pro cara que sabe dançar então não perde e não perde a gatinha aprende a dançar sem contar eu não posso fazer academia porque eu tenho uma pequena era de disco aí meu médico falou então Maggie volte a dançar então gente dançar faz bem pra mente pro corpo pra alma pra tudo é que nem hoje eu tô com um professor de dança e um cara que canta pra caramba aqui do meu lado meu, uma sintonia maravilhosa só artistas né? só coisa boa só coisa boa o Lucas Grimaldi oi eu também nunca te vi essa pergunta quando você fez os trabalhos comigo você tem alguma música que você compôs? conta pra mim se você também faz isso tenho tenho várias músicas tá vendo? você tem que fazer um CD e trazer pra mim, né menino? então a gente faz e traz com certeza depende de alguém que também queira ser empresária e aproveita a deixa se quiser gravar as músicas tudo registradinho tudo bonitinho depois eu queria que você faça um pequeno pedacinho de alguma bem agitada pra ver se o pessoal já sente sabe? aquele como é que fala? que o pessoal fala Grimaldi? aqueles pedaços de música que chama a atenção do povo que rapidinho o povo o refrãozinho? isso, o refrão bem legal se tiver depois você faz pra gente aí tá? então quer dizer que você tem várias músicas eu não sabia disso é porque acho que você nunca cantou essas músicas quando nós trabalhamos juntos não, é que a gente na verdade quando a gente faz fazia na época da dupla fazia casa de show o pessoal curte mais músicas cover músicas de balada a música própria às vezes faço no bar que é uma coisa mais intimista uma coisa mais pras pessoas que estão ali então é difícil a gente fazer música própria numa balada assim, né? não, mas você sabe que normalmente é que eu dou normalmente essa abertura pros cantores mostrar um pouquinho do seu trabalho também das suas composições e acho que é porque realmente faltou essa conversa então com certeza já teria feito porque é bom a pessoa ver que você como eu falei você não depende da música pra sobreviver mas você é um artista top você trabalhou em várias casas você tem um nome né? inclusive você tá sempre mandando pra mim uns convitinhos pra estar indo esse final de semana você vai cantar em algum lugar também sexta-feira é, pode falar posso falar? claro sexta-feira dia 20 28 sexta-feira 28 pessoal todo mundo aí convidado pra estar lá no esquina da vila esquina da vila esquina da vila fica ali numa travessa da Timoteo Penteado aqui pertinho é que pertinho pessoal de Guarulhos nós vamos ter lá um festival de caldos um festival de hambúrgueres também então tá todo mundo convidado e a partir de que horário? a partir das 19 horas Grimaldi se você continuar me cobrando eu acho que eu vou dar uma passadinha lá antes de ir pro meu flashback no Gaivota sexta-feira isso, passa lá pra experimentar esse caldo avisa lá pro rapaz que eu tô chegando e eu sou gulosa eu vou querer experimentar um pouco de cara com certeza eu aviso lá o Rodrigo já avisa pro Rodrigo Rodrigo a minha amiga que tá chegando ela quer experimentar todos e quem sabe o Rodrigo vira teu patrocinador também a gente tem que fazer um bom trabalho porque eu tô escutando falar dessa casa graças a você então a divulgação ela é a alma do negócio sempre com certeza ó, cobrança gente uma hora dessa não vou atender óbvio né deixa eu tocar vamos voltar pro Márcio agora um pouquinho Márcio você falou que começou tarde certo? não, você fez esse comentário sim, sim eu vou falar pra você que não porque nada acontece nessa vida por acaso mesmo ah, com certeza de repente você poderia ter começado mais cedo e você não teria já pensei nisso também então já pensei nisso também você não teria esse êxito essa prosperidade que você tá tendo agora essas janelas essas oportunidades com certeza porque é muito, muito é fácil você falar é o que você falou e às vezes a gente não para pra pensar porque tudo tem a sua hora certa né com certeza não tem jeito acontece Meg quando eu comecei eu já comecei a encontrar algumas oportunidades né meio que mesmo que começando assim por acaso mas quando eu falo que comecei tarde é porque se eu pudesse se eu fosse meu pai mesmo eu falaria vai dançar entendi sabe quando você quer instruir o seu filho algo que é bom tudo que é bom eu por exemplo eu aconselho o meu filho eu dou maior força pra ele pra que ele procure algo que tenha tudo envolvido com cultura ele não vai ser dançarino ele pode ser qualquer coisa mas que tenha um leque cultural quanto mais cedo melhor é o estímulo sempre pra coisa boa né gente muito bom porque eu tenho muitas vezes aqui nesse mundo onde outras pessoas que também dançam devem concordar comigo esse mundo não tem violência não tem é só alegria leveza não tem segurança dando uma geral em você que não sabia se você está armado não tem bebedeira onde as pessoas se embriagam demais nada contra quem beba eu também bebo mas quando eu falo bebedeira é quando a pessoa pega o volante perde o limite passa mal é justamente essa a questão então quem vai pro lado cultural tende a fazer menos besteira tá vendo gente vamos seguir a dica do Márcio eu vou mandar mais um abraço aqui pra galera ali nossa minha filha tá assistindo beijo minha filha beijo minha neta Brenda hoje é dia da vovó né e do vovô parabéns a todos nós eu tenho muito orgulho de ser vovô já por duas vezes olha lá meu primo lá de Recife é gostoso meu primo Diego Fernando lá de Recife grande beijo beijo pra toda nossa família aí tá Diego obrigado pela audiência olha lá eu falei da Arlete a Arlete apareceu tá vendo Grimaldi um beijo um beijo Arlete tudo bem com você já cantou sua música aqui eu lembrei que você gostava muito quando ele cantava essa música Claudete Lourenço minha amiga que trabalhou muito tempo comigo no Bingo eita povo lindo o Iago Washington eu vim aqui falando de vocês eu paro até o problema né vocês sabem que eu tenho que agradecer vocês sempre então essa dica que o Márcio Aurélio deu é muito importante vamos estimular as crianças puxa o sofá da sala tocou a musiquinha lá vão brincar vão exercitar esse corpo é porque hoje em dia também devido a tecnologia paga um pouco o videogame é por causa do celular notebook então é se perder um pouco essas essências boas que faz bem pro corpo a mente então vamos pensar um pouquinho o que dá pra fazer dá pra ter um espaço pra cada coisinha boa é só a gente se planejar e projetar bem nossa vida né não com certeza Grimaldi fala alguma coisa que de repente você tem vontade de falar e de repente não teve oportunidade fique à vontade hum que eu tenho vontade de falar é de repente algum incentivo alguma palavra que você tem vontade sei lá alguma coisa que você tenha vontade de falar e não teve oportunidade bom eu acho assim que assim como a gente tá falando de questões culturais né vamos falar de música né que pessoal também que tá aí no caminho do aprendizado né e muito importante né buscar sempre a música porque ela é algo que liberta né a alma do indivíduo pessoa que tá ali se dedica ali no instrumento que canta né isso é muito importante então eu falo sempre meus alunos lá né a gente tem a eletiva de linguagens artísticas que é uma disciplina que eles escolhem lá no qual eu dou aula de violão a gente tem um coralzinho lá e eu incentivo muito os alunos a sempre tá buscando também o caminho da música que é muito importante é porque a música também faz muito bem pra mente né realmente eu costumo dizer sempre não só eu muitas pessoas falam que às vezes você tá naquela não tá num momento tão legal e você coloca uma música lá que de repente bate com aquele momento que você tá passando e aí em seguida já vem outra que te dá o estímulo pra você sair daquela né realmente não é então isso acontece muito eu acho muito legal porque parece que os cantores vocês que fazem composição visualiza que alguém tá passando por aquela situação então eu acho muito legal porque não é proposital né é uma coisa que vem de dentro e isso é muito importante né aproveitar e mandar um beijo lá pro pessoal de Peruíbe Mauricinha Selma minha prima Andréia Joel Josué um grande beijo no coração de vocês fala Nelsinho tá um frio aqui dentro Nelsinho gente daqui a pouco eu sei